Sementes Cooper Campus, qualidade que faz a diferença. Localizada em uma região com clima favorável para a produção, a Cooper Campus é hoje referência em sementes no Brasil. Com alto índice de germinação em vigor, as sementes produzidas pelos associados multiplicadores são altamente inspecionadas. Do plantio à colheita, a equipe técnica da Cooper Campus conta com mais de 60 profissionais especializados. Trabalha juntamente com sócios multiplicadores para trazer novidades em tecnologias, auxiliando assim a produtividade e rentabilidade nas lavouras. A Cooper Campus conta ainda com o campo demonstrativo, onde as novas tecnologias em sementes são testadas e os produtores podem verificar a adaptação e o desenvolvimento dos cultivares. Obrigatoriamente, a equipe técnica realiza inspeções nos campos de sementes. Durante as verificações rotineiras, os técnicos conferem-se a mistura varietal na área e também a incidência de doenças que possam danificar o rendimento das sementes. Os cuidados com a regulagem e limpeza das máquinas é fundamental. A remoção de possíveis grãos de outras variedades em plantadeiras, colheitadeiras e também nos caminhões utilizados no transporte da produção auxiliam para que não ocorra mistura varietal. Com constantes investimentos na área de produção, a Cooper Campus conta com 7 unidades de beneficiamento de sementes. As modernas unidades garantem e mantém a qualidade das sementes vinda do campo. Os cuidados iniciam desde a recepção, passando pelas etapas de pré-limpeza e secagem da semente quando necessária. A limpeza, classificação, o tratamento de sementes e embalagens realizado pelas unidades de beneficiamento finalizam o processo garantindo o sucesso das sementes nas lavouras. Já no laboratório próprio da Cooper Campus, as sementes são submetidas a rigorosos testes e análises, garantindo assim um excelente padrão de qualidade. Em constante crescimento de produção e seguindo os padrões e normas específicas conforme determinação do mapa e das instituições de pesquisa parceiras, as sementes Cooper Campus conquistaram seu espaço no mercado nacional e internacional. Desenvolvido para valorizar os associados multiplicadores de tecnologia, o Programa de Bonificação de Sementes é mais um diferencial que a cooperativa disponibiliza para os associados que têm o compromisso de produzir com alta tecnologia, colhendo excelentes resultados. Garanta a produtividade de sua lavoura utilizando sementes Cooper Campus.